Uma ocorrência policial chamou a atenção dos moradores da região sul do estado. Em Pelotas, um comerciante reagiu a um assalto e matou dois assaltantes. Veja como tudo aconteceu. Os suspeitos teriam tentado roubar uma distribuidora de bebidas e o proprietário do local, que é praticante de tiro e possui pote de arma, reagiu. Houve troca de tiros e os criminosos fugiram em uma moto. Durante a fuga, os bandidos acabaram se acidentando e uma ambulância do SAMU foi acionada para socorrer a dupla. Durante o atendimento, o dono da distribuidora foi até o local do acidente e disparou contra os assaltantes. Um deles morreu ainda dentro da ambulância e o outro foi levado ao pronto atendimento, mas morreu no hospital. O empresário foi contido pelos policiais com um tiro na perna e levado sob custódia para atendimento médico.